Antônio Romani lê dois poemas do cearense Aluísio Medeiros. Canção do silêncio. Escorre lento, mole, silêncio, lento, na tarde azul, sobre o estremecimento das folhas. A deja trêmulo, o lenço, cobre a rua, a casa. Acesas, qual uma ave ferida, pousa manso sobre o ombro do homem cansado e os barcos lançados. Oh, os barcos lançados. Mar, bengala estática, chapéu no cabide. Os óculos do viúvo, do viúvo em pranto, abafa o choro. O frustrado encontro se esboroa ante a separação. Irreparável. Aqui, a biblioteca. O papel na máquina. O homem escrevendo na parede de noite. A lanterna acesa. Vigilantes passos. No ar, o prenúncio. Prenúncio de quê? Do beijo? Da revolução? Do poema? Escorre lento, mole, silêncio, lento, na tarde azul, na noite azul. Lírica, 13. Negra, você bem que vê que é você, meu bem-querer. Fino veio de água clara nos meus lábios sequiosos. Fruta amarga, doce mel do forasteiro repouso. Perfume de jasmineiro, de carinhos concha avara. Estrela do amanhecer, no deserto sombra rara. Negra, você bem que vê que é você, meu bem-querer. Por que o dengue, por quê? Alegrias não nas tenho que não sejam por você. Quando ando solitário por este mundão sem fim, no meu peito vai você, vai você na mente minha. Por que o dengue, por quê? Negra, você bem que vê que é você, meu bem-querer. Negra, você bem que vê que é você, meu bem-querer.